Exatamente, então quando eu falo que desde o dia 1 já nasceu para ser franqueado, franqueável, é em que sentido? O modelo ele já nasceu com uma operação enxuta, prática, desde sempre todos os fornecedores quando a gente homologou desde o primeiro dia de fato era sempre pensando ele vai conseguir me atender para pelo menos mais 10 unidades, para pelo menos mais 15, então sempre foi com essa ótica e aí a gente abre a primeira unidade nossa, negócio é isso, a dificuldade eu falo sempre em treinamento com os franqueados eu falo gente, eu posso prever tudo porque a planilha aceita qualquer coisa, agora se te dizer que a sua porta vai emperrar antes de você abrir eu não tenho como te dizer, que o seu funcionário vai faltar, eu não tenho como te dizer, eu te ofereço um formato de negócio simplificado onde todos os funcionários saibam fazer as mesmas coisas, né? Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast lucro certo, lembrando que aqui toda terça-feira 17h45 é o nosso ponto de encontro é aqui onde empreendedores vem contar os seus tropeços, os seus sustos, o que deu certo, o que deu errado mas tudo isso com um objetivo único, trazer para você ideias, insights e aprendizados para que você possa colocar no teu negócio caso você já tenha, ou possa aplicar no seu negócio que você vai começar, no negócio que você vai começar, tirar do papel agora e fazer funcionar mas já com alguns insights e algumas ideias de pessoas que já venham certo tempo trilhando esse caminho do empreendedorismo brasileiro lembrando também que nós estamos presentes em todas as plataformas de áudio, então se você pode de repente estar nos ouvindo aqui no Deezer, no Spotify ou nos assistindo aqui no YouTube todos os nossos contatos e os contatos dos nossos entrevistados estão abaixo do vídeo aqui no YouTube se você não é inscrito no canal, se inscreva, se não curtiu o vídeo, curte, curte aí que você vai ver que não cai o dedo se você não gostar do podcast, você volta e tira o seu like, é simples assim, entendeu ou não? lembrando que o nosso podcast é um oferecimento da V4 Company, a maior assessoria de marketing do Brasil a V4 vem ao longo dos anos se especializando em assessoria de marketing para pequenas e médias empresas e agora com produto novo para grandes empresas também se você tem um negócio e precisa se posicionar na internet eu vou te dizer uma coisa, não é só uma questão de precisar, é uma questão de necessidade você precisa ter e tem hoje a necessidade de estar presente digitalmente falando a V4 é uma excelente assessoria para te ajudar nessa tarefa vem fazendo isso há muitos anos, com muito sucesso e com muita excelência na prestação de serviço de assessoria de marketing se você não pensa em estabelecer o seu negócio na internet então pelo menos bota o teu joelho no chão e reza para o teu concorrente não fazer isso, amigo se ele fizer, o teu negócio está com os dias contados abaixo do vídeo aqui no YouTube você encontra o contato da V4 Company uma página onde você vai clicar, preencher um formulário e a V4 vai disponibilizar um especialista em marketing para fazer o raio X do teu negócio então você está perdendo tempo e esperando o que para fazer o teu cadastro e contar com essa assessoria de um especialista faz isso agora se é que o teu concorrente já não fez, não perde tempo e como você sabe eu nunca apresento meu convidado eu deixo o convidado se apresentar minha expectativa com essa entrevista aqui é arrumar um patrocinador para o podcast uma vez que ela disse que vai botar os petiscos e bebidas aqui para o próximo podcast já deveria ter trazido nesse, a verdade é essa, mas infelizmente não trouxe Bruna, bem-vinda, obrigado por aceitar o convite e participar do nosso podcast Obrigada, obrigada Sôr Ivan, eu que agradeço a oportunidade e como todo bom empreendedor antes vale sempre o planejamento então eu venho estudar para saber se realmente vale a pena eu tenho certeza que sim porque eu sou espectadora aí do podcast também Bruna, eu brinquei com você, eu sempre falo para todos os empreendedores que passam aqui que aqui a gente fala do empreendedorismo sem romantismo legal ele como é, como é que começou a tua trajetória até chegar no teu negócio teve algum negócio antes, não teve, foi direto nesse, como é que foi isso? teve papai patrocinando, investindo, foi na raça, é herança, como é que é isso? é bem isso né, é engraçado essa história da herança porque hoje, vou começar pelo fim que não é o fim, vamos pensar né, no momento atual mas hoje às vezes saem algumas matérias e a gente vê lá os comentários aposto que foi herança, eu falo, mas eu queria tanto, mas isso nunca aconteceu como é fácil isso né como é fácil, então foi realmente na raça antes de tudo eu sou uma privilegiada no sentido de ter encontrado um parceiro nessa jornada empreendedora, o Lucas que hoje é meu marido, mas a gente com seis meses de namoro nós começamos a empreender, olha só, gente não se conhecia direito porque seis meses não dá para conhecer, não completou o quilo de sal né e aí a gente resolveu empreender, jovens lá no Espírito Santo ainda, tinham 20 e poucos anos, não sabia absolutamente nada do negócio, montamos uma empresa de comunicação porque eu tinha acabado de me formar e ele era de farmácia, não tinha absolutamente nada a ver, mas embarcou na minha e aí a gente montou essa empresa então que durou aí um ano e meio, dois anos de pé e a gente como o maior erro do empreendedor é ser só otimista né, naquela coisa vai dar certo, vamos montar e naquela época a gente tinha na cabeça assim, olha eu tendo um cartão de visita e um escritório, tá tudo resolvido, porque o otimismo e a vontade de fazer eu já tinha comigo né, e aí realmente a realidade apareceu, a gente não sabia o que significava a palavra capital de giro e depois ainda durou muito tempo, fluxo de caixa muito menos, muito menos, prolabore o que é isso? zero, e aí o que aconteceu, depois de um ano e meio, quase dois, na verdade quase completando dois anos, a gente não conseguiu prosperar aí a empresa porque veio todas as dívidas, enfim, o processo de maturação que a gente, como a gente não sabia realmente o real significado de capital de giro, a gente se enforcou ali e foi isso que foi um marco também de decisão na nossa vida, como não tinha o pai trocínio, nem de um lado nem nem de outro, a gente tinha que arcar com a responsabilidade principal ali que era a nossa dívida de 13 mil reais na época, essa era a nossa dívida, e a gente olhava e a gente falava, como que eu vou pagar isso, eu não tenho nem noção, não passava pela nossa cabeça a forma que a gente encontraria um valor desse, e aí a gente tomou a decisão de mudar para São Paulo, na cara e na coragem, falando para a família que já estava tudo certo, que a gente tinha emprego, que estava tudo estruturado, não tinha nada. Já que vamos assustar, vamos assustar menos, né? É menos, exatamente, até porque uma das coisas que mais bloqueia todo mundo que tem a vontade de empreender de alguma maneira, é o seu primeiro raio, né? A sua família ali, é o seu primeiro ciclo, exatamente, então ali a gente já tinha o peso ali de ter fracassado no negócio, e aí mudar de cidade nesse momento, todo mundo ia falar, vocês são malucos mesmo, né? Ou estão fugindo da dívida, né? Ou estão fugindo da dívida, exatamente. E daí a gente veio para cá, na cara e na coragem, buscando, batendo de porta em porta, eu ia para os shoppings, os melhores shoppings de São Paulo, ficava mapeando para poder conseguir uma vaga de vendas, que eu pensava que, vendendo, eu sei que eu posso fazer o meu salário. E com isso, a gente se planeja ali para poder pagar a nossa dívida e depois, né, seguir o nosso caminho. E vida que segue. E vida que segue. E foi mais ou menos assim. Então eu entrei no mercado de luxo, estou antecipando um pouquinho, porque a história é bem grande, a gente vai ter muita conversa aí. Entrei no mercado de luxo para poder trabalhar em São Paulo, quando eu entrei na loja que eu comecei a trabalhar, fiquei 11 anos trabalhando lá. Eu entrava, eu olhava, um puff, gente, qual que é a utilidade de um puff? Para nada, né? Custava, na época, custava 3 mil reais, 3 mil e 500 reais. Com a minha dívida de 13, eu falava, gente, o que eu estou fazendo aqui? Você fala assim, cara, 4 puffs e eu pago minhas contas. É sobre isso. E aí, aquilo assim, sempre foi um universo muito distante. Mas eu gosto sempre de evidenciar isso para as pessoas, porque quando a gente está com dívida, parece que todo mundo olha para a gente e sabe que a gente está devendo, né? Está escrito na testa, né? É, o corpo da gente anda encurvado, a gente realmente se bota muito para baixo. E nesse momento, eu entendi que aquilo ali era a grande oportunidade da minha vida, de me dedicar o máximo que eu pudesse, fazer diferença realmente naquele núcleo ali, que era ali que eu ia conseguir realmente estabelecer financeiramente. Ali ia ser a tua mola propulsora. Exatamente. E foi, de fato, foi o que aconteceu. E aí, o Lucas seguiu o caminho dele também, buscando, ele já foi caminhando, foi para a área do franchise e tudo mais. Enfim, depois de 11 anos nessa jornada, eu fiz carreira, entrei como vendedora, fui subgerente, fui gerente geral. Depois de 11 anos, veio a minha gravidez da nossa primeira filha. E aí, nesse momento, aquele incômodo, que eu já estava de algum tempo ali, eu já achava que aquilo já não estava me suprindo, porque no primeiro ano eu paguei a dívida, tá? A dívida foi paga no primeiro ano, deu tudo certo. E depois a gente estava na nossa melhor fase profissional. Então, assim, a gente estava fazendo... O segundo ano aqui. Já era no... Não, não. Quando eu engravidei, eu já estava no meu décimo ano. Décimo ano aqui, Ara. Já estava bem estruturado. Já tinha mostrado. É, então, assim, a gente estava numa fase muito bem estabilizada. Viagem internacional fazia já parte do nosso roteiro algumas vezes no ano. Então, a gente estava num momento realmente muito bom financeiramente, né? E aí, a gente descobriu a gravidez. Só que, de novo, como nossa família toda era do Espírito Santo, como que a gente ia fazer na nossa análise ali, com a dinâmica de trabalho que a gente tinha? Às vezes eu ia até 11h30 da noite. Ou a rede de apoio, né? Não tinha zero de rede de apoio aqui. Como que a gente ia fazer para poder, né? Também fazer com que a gente tivesse uma qualidade de tempo maior ali com a nossa filha. Espírito Santo. De Vila Velha, eu sou. Vila Velha. Vila Velha. E aí, a gente... Espírito Santo, eu conheço de Vitória Marataízes. Aí, ó. Então, você passa por Vila Velha. Agora, Pari. Passa por Barapari. Anxeta. Anxeta. Piúma, né? Piúma. Piúma e por aí vai. Isso mesmo. E aí, o que aconteceu? Então, a gente começou a analisar que aquele ritmo de vida que nós vínhamos levando há alguns anos ali já não fazia mais sentido com esse novo, nosso novo formato ali, né? Com a nossa filha. E aí, o Lucas, como era do segmento de franchise, a gente começou a conversar que a gente queria montar também um negócio que fizesse sentido à qualidade de tempo, que era o que a gente buscava, né? E que também desse essa oportunidade para esse franqueado ali na ponta. Que tivesse uma operação muito prática, muito simplificada, para que ele também, caso tivesse o mesmo incômodo que a gente, né? Naquele momento, pudesse, então, encontrar a solução de um negócio ali. E aí, a gente surgiu a ideia da Splash Bebidas Urbanas, que vai completar cinco anos agora. E a gente já está com mais de cem unidades franqueadas em todo o país. Cinco anos. É. Você começou, pouco tempo depois, vem a pandemia. Sim. Que foi certamente positivo para vocês. Foi. Foi isso mesmo. São cinco anos, com dois anos e meio, vai, de pandemia. Dois e meio de pandemia. É. E aí, quando veio a pandemia, de fato, para a gente, na primeira semana, assim... Assusta, no primeiro momento. Assustamos demais. Por quê? A gente tinha os franqueados também, que a gente tinha essa responsabilidade de ser... Ah, você já tinha franqueado? Já tinha, já tinha franqueado. Então, foi muito rápido o processo de franquia, assim. Foi. A gente, na verdade, a gente abriu a primeira unidade nossa, própria, em 2018. Como modelo, praticamente. Como modelo. E, em 2019, a gente já estava franqueando. E aí, 2020, em março de 2020, veio a pandemia. E aí, o que aconteceu? Nesse episódio da pandemia, a gente levou esse primeiro susto. A gente tinha total clareza que, naquele momento, nós precisaríamos ser a fonte, assim, de calmaria também para a rede franqueada, né? Para dar o direcionamento. Então, os capitões daquele barco ali éramos nós. E aí, a gente conseguiu trazer também bastante serenidade. Foi o momento que a gente se aproximou mais da rede. Ficamos junto deles ali, em todo momento, realmente. Entramos em negociação com fornecedores, com shopping. Enfim, pegamos realmente para nós essa responsabilidade. E a expansão veio para mim e para o Lucas. Nós ficamos à frente direta, assim, dessa expansão. E o que acontecia? Antes, 100% dos candidatos que vinham para conhecer a marca, eles vinham presencialmente. E aí, quando começou a abrir o em diante, isso já era uma outra realidade. Porque todo mundo começou a viver o cenário das videoconferências e tudo mais. E a gente despontou, assim. Foi um momento que a gente realmente... Apesar da diversidade ter sido a maior tragédia da humanidade, sem dúvida, para a empresa, foi o melhor momento da empresa. A gente vendeu bastante. Mas isso não foi exclusividade do teu negócio, não. Não, não. Muitos negócios deslancharam na pandemia. Exatamente. Enquanto outros... Como toda crise, gente. Para alguns é a pedra no sapato, para outros é oportunidade. Exatamente. Isso é fato. Aí vocês montaram a franquia, deslanchou na pandemia. E conta um pouco do negócio. De onde surgiu a ideia do negócio? Ah, então, a gente... É sua, Lucas? Foi co-criação ali, mas em que sentido? Normalmente, quando a mulher fala que é co-criação, a ideia foi mais dela. Ela só botou o marido para pegar uma carona, né? Já reparou isso ou não? No caso, com a gente funciona bem, realmente, bem parceria. Por quê? Ele, como ele já atuava no segmento de franchise e tudo, ele tinha participado de uma pesquisa onde trazia dados muito concretos, assim, que a gente, ao longo do dia, a gente consome muito mais bebidas do que comida. Então, já era uma premissa. Ali, óbvio que antes a gente começou a pensar... Já tem um mercado maior. Já tinha um mercado maior. O primeiro desenho foi algo voltado para gestante, porque era a dor que eu estava vivendo naquele momento. Então, aí, quando a gente começou... Mais ultra nichado, vamos combinar, né? Isso. E não tinha absolutamente nada a ver com a gente. A gente não é médico, não tem nenhuma expertise na área. Então, a gente ficaria muito atrelado a um profissional especializado. Um grau de complexidade maior. Exatamente. E aí, então, quando a gente teve acesso a essa pesquisa, né? A gente entendeu, opa, o segmento de alimentação, independente de qualquer crise, ele está sempre ali, se mantendo. Bebê, você vai beber de qualquer jeito. Bebê, você vai de qualquer maneira. E qual que seria um benchmark nosso de uma marca em que a gente, no Brasil, não tivesse muita expansão ou tivesse alguma dificuldade ali para expandir pelo segmento de franquia? E aí, a gente tinha o estudo, então, do Starbucks. A gente entendeu, eu sempre gostei muito, o Lucas sempre gostou muito. E aí, a gente começou a estudar demais, assim, as vertentes dele e como isso poderia ser um negócio que atingisse uma cidade tão pequena quanto a do Lucas, por exemplo, no Espírito Santo, que é uma cidade de 40 mil habitantes. Então, como que eu consigo levar uma experiência desse tamanho, numa proporção de impacto para as pessoas, mas trazendo conforme a realidade local ali? E aí, vocês tomaram como benchmark a Starbucks? Sim, mas, obviamente, entendendo todas essas particularidades. Então, a gente fez um estudo muito aprimorado deles. Lemos quatro livros que estão disponíveis. A gente ia para dentro das operações, como consumidor mesmo, e também tendo esse olhar. E aí, começamos a desenhar a splash, mas também entendendo o que é o brasileiro, como nós gostamos, de fato, daquela experiência ali. E pensando numa cidade de 40 mil habitantes, que muitas vezes as pessoas nem saem do país, nem têm uma particularidade ali, como que isso também poderia se prosperar ali na ponta? E aí, a splash vem assim, vem com um formato de negócio muito prático, não tem cozinha, apesar de ser no segmento de alimentação, não tem sazonalidade, porque eu tenho um mix de produtos com bebidas geladas e bebidas quentes. Então, eu tenho loja no Rio Grande do Sul, mas eu tenho loja na Bahia, no Maranhão, né? Então, eu consigo performar muito bem assim. Principalmente em um país como o Brasil, você precisa ter um mix de produtos que você vai do Iapoca e o Chuí, né? Exatamente, exatamente. E que seja muito sinérgico com o nosso paladar. Então, ele tem uma bebida muito mais cremosa, ela tem o doce que o brasileiro gosta. E você tem aquela bebida regional, por exemplo? Estou no Sul, tenho chimarrão. Não tem. Ou não? Eu tenho algumas particularidades. Por exemplo, no Rio de Janeiro, é característico que lá a água de coco é água de coco natural. Então, as lojas de lá... Não vai na caixinha. Não adianta chegar com a caixinha daqui. Não adianta. Então, as operações de lá, elas têm essa particularidade. No Sul, o chimarrão, que seria clássico, nesse caso, a gente não tem. Mas, se fosse o caso, teríamos. Não tem ainda, né? Não temos ainda. Não teve essa demanda. Mas a gente faz, sim, sempre algum ajuste de acordo com a cultura local, porque também não faz sentido. Por exemplo, a loja de Recife, ela tem bolo de rolo. Não tem como você chegar lá e não ter. É, bolo de rolo é muito típico lá em cima. Exatamente. Então, a gente vai fazendo essas adequações, sim, para também sempre dialogar. A ideia é que seja uma marca democrática, que converse com todos os públicos. Então, é muito comum você chegar e você ver crianças se esbaldando lá, mas aí o casalzinho de idosos que vai no meio da tarde para tomar seu café. Então, a gente consegue realmente ter esse diálogo bem amplificado. O mix de produtos é bem diversificado. Mas vocês ficaram só em bebidas? Não, aí a gente tem o doce, eu tenho o salgado. Eu imaginei, foi expandindo isso. A clássica coxinha brasileira, né? Está ali também presente. Tenho as tortas, então... Você sabe que eu entrevistei um cara aqui no podcast? Ele é do Petiscos Brazuca. Ah. Ele foi o cara que começou a vender coxinhas, você está falando da coxinha brasileira? Coxinha em Nova York. Olha que legal. E abriu as franquias de coxinha em Nova York. Exato. Desde 2012 ele está lá e contou o trabalho dele muito interessante. Legal que você está falando da Starbucks, eu adoro a Starbucks. Eu também. E eu tenho a passagem de casa. Ah, Vicó. Uma vez eu fui no... Eu estava contando outro dia o pessoal aqui, o pessoal dando risada. Eu fui na Starbucks um dia e aí eles colocam o nome da gente no copo, né? Isso. E aí a menina falou assim... Seu nome? Eu falei, Sullivan. Aí ela... Oi, senhor. Eu falei, Sullivan. Aí ela... Senhor, desculpa. Eu não entendi. Sullivan. Ela falou, eu vou para o André, tá? Eu falei, não, não, não. Não, você não vai para o André. Anota aí. S-U-L-I-V. Claro que a culpa não é da marca. Ou de uma certa forma até é, né? Porque está mal treinada. Mas falando das piores... A audição, principalmente. Leva isso para o teu negócio para não repetir essa experiência do teu cliente. A gente, na verdade, a gente chama, anota o nome do cliente, chama ele pelo nome e sempre vai uma frase. E tem várias curiosidades com relação a essa frase. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque muda realmente o dia do cliente. A gente tem como propósito ser o melhor momento do dia do nosso cliente ali. E a gente já teve... A frase vai na etiqueta? A frase vai escrita à mão. Então a gente tem uma... Personalizada. E olha, eu vou te falar. Teve um relato imenso de um profissional do varejo também que a gente, na verdade, foi replicando pelo LinkedIn. Reverberou muito isso. Que ele foi numa unidade lá no Rio Grande do Sul. Consumiu. Aí era o dia do aniversário dele. Ele estava trabalhando em viagem. Estava sozinho. Era dia do aniversário dele. Ele recebeu esse copo. Longe da família. Longe da família. Com uma mensagem. Ele fez um testemunho imenso sobre o processo do atendimento e falando como aquilo ali foi válido para ele. Que ele foi no carro. Ele foi lendo aquela mensagem. O filme que foi passando na cabeça dele. Então eu sempre falo isso. Até em treinamento com os franqueados e com a equipe também de atendimento. A gente não tem noção de como uma simples atitude muda muito a performance do dia de uma pessoa. Que é a questão do cuidado. A pessoa se sente cuidado ali. Então eu não estou só consumindo um produto. Eu estou consumindo um produto mas tendo uma experiência. Exatamente. Um carinho. É um carinho. Quando você olha às vezes é uma frase mas normalmente essas frases em alguns contextos elas caem como uma luva. Perfeitamente. Quando elas se encaixam para o momento do indivíduo ela acaba marcando gerando uma memória afetiva ali que dificilmente o cara esquece da marca. Você vê. Olha o exemplo que eu te dei aqui. Gerou uma memória afetiva por um lado não muito positivo. Mas você está repassando. Você está repassando o negócio. E você está dando um baita de um exemplo de memórias afetivas positivas de uma certa maneira. Muito legal isso. Isso é muito bacana. Eu acho que é o grande objetivo nosso. e casar com essa questão de ser realmente uma operação simplificada de forma que o franqueado eu tenho franqueados obviamente a maioria deles que trabalham no negócio mas existem aqueles que já são investidores sem mais de uma unidade. Esse cara ele consegue e todos eles. Ele consegue pelo aplicativo ele consegue dinamizar a gestão da loja dele. Então não é um negócio que você consegue ficar precisa ficar full time dentro dele. Você tem essa liberdade você tem a qualidade do seu tempo. Eu sempre falo isso que eu busquei a qualidade de tempo isso não quer dizer que eu trabalho menos pelo contrário. Eu trabalho muito mais. As pessoas confundem muito isso. Muito mais. Mas eu consigo dinamizar. Hoje que era o objetivo eu tenho duas filhas hoje eu consigo levá-las para a escola eu estou presente nos momentos de uma apresentação delas do balé, da natação. Enfim, eu consigo participar do dia a dia delas. Você tem uma flexibilidade que te permite colocar umas outras coisas na tua agenda. É, exatamente. E aí eu acho que o que eu gosto sempre de compartilhar principalmente para as mulheres porque para a mulher é sempre mais pesado essa opção e essa decisão da mudança. Isso porque vocês não sabem o que é ser pai. E nunca vão saber diga-se de passagem. Mas olha que era bom ter um momentinho de pai ter certeza que todas as mamães estão concordando aí comigo. Minha esposa fala isso. Não sei, nunca vou saber mas como eu queria. Pelo menos. Eu não vou falar um dia não mas uma semana eu ia ser bom. Eu estaria ótimo. Mas o que acontece? Para a mulher essa decisão ela é muito mais complicada porque envolve uma série de fatores. Principalmente eu acho que as mulheres elas caminham mais sobre a ótica do julgamento e aí de novo sobre o que a minha família vai falar o que os meus amigos vão falar a minha amiga que trabalha aqui junto comigo sabe o quanto eu estou bem no meu negócio no meu trabalho e eu vou largar tudo isso para poder empreender. que loucura é essa? Bruna, você tocou numa coisa que é muito interessante a gente olhar esse julgamento com a mulher. Tem umas coisas assim, não fugindo do nosso assunto mas ainda nessa questão do julgamento o quanto a mulher é cobrada nesse sentido eu tenho a minha filha mais nova eu tenho três tem uma de 24 uma de 17 uma de 9 a de 9 é a do segundo casamento as duas primeiras do primeiro casamento e eu lembro de uma coisa da minha de 9 anos como a mulher é julgada olha que coisa interessante quando eu viajava muito quando ela nasceu tanto é que quando ela nasceu eu não estava aqui olha isso e quando como eu viajava muito estava muito tempo fora quando eu estava em casa e a gente tinha um final de semana tinha um tempo eu sempre falava para a Flávia eu falava Flávia vamos levar babá com a gente fim de semana porque ela cuida da Clara e a gente curte a gente tem o nosso momento a gente janta a gente está num restaurante deixa ela olhar na Clara e a gente tem o nosso momento isso é importante o casal e tal e é engraçado que você estava falando do negócio do julgamento quantas e quantas vezes eu vi a Flávia recebendo em restaurantes em alguns estabelecimentos olhares tortos assim de mulheres julgando nitidamente o fato dela estar com uma babá é muito louco essa cobrança que eu não vou dizer que é uma cobrança da sociedade mas às vezes é uma cobrança até inconsciente e um julgamento de que não sei se é não deveria ter ou não tem paciência eu não sei o que passa pela cabeça eu acho que acho não tenho certeza que é exatamente isso que acontece em situações como essa no meu caso por exemplo de fazer essa transição de carreira pensa bem eu estava na maior empresa do segmento de mobiliário do mercado de luxo do Brasil e uma das mais representativas internacionalmente ou seja estava onde muita gente gostaria de estar como é que você vai sair de lá numa carreira totalmente consolidada uma carteira plena e aí internamente as pessoas não conseguiam entender isso mas por que que você está abrindo mão de tudo isso a família é muito mais então assim esse julgamento teve momentos que eu ouvi assim mas você vai largar tudo isso para abrir uma casa de sucos foi esse comentário falei vou gente eu acho que para mim meu ciclo aqui já se encerrou se não der certo lá está tudo certo não tem problema de recomeçar vamos lá vou tentar e aí hoje é muito engraçado porque depois de tanto tempo aí vem ah mas você teve muita sorte ah mas isso e eu falo gente a sorte acompanha quem está em movimento porque assim se eu ficasse ali parada só sonhando nada ia acontecer nada ia acontecer então assim o sonhar ele é necessário mas eu dou muito mais crédito para quem arrisca para quem tem a coragem realmente de seguir entendeu porque sonhar todos nós sonhamos né e aí cair do céu isso de fato não vai acontecer eu digo que o maior desafio não é você ter ter um sonho é você operacionalizar esse sonho exato e ter a constância de execução do que precisa ser feito principalmente não é do que eu quero fazer é o que precisa ser feito gente é sobre o que precisa quando você começa a distinguir a diferença dessas duas coisas que empreender não é sobre fazer o que você quer sim pelo contrário é sobre fazer o que é preciso que na maioria das vezes o que é preciso não é necessariamente o que você quer é o que é preciso quando você entende isso é um divisor de áreas do empreendedor até para ele ter clareza se ele vai de fato empreender ou não sim sem dúvida isso é uma das coisas que muita gente não consegue entender que essa mentalidade de empreendedor passa por essa jornada de fazer o que é preciso e no nosso segmento quando a gente fala realmente de franquia que é para aquele empreendedor que quer uma segurança mais também a gente nas nossas reuniões a gente tenta ser o mais claro possível exatamente sobre isso primeiro quando você vai empreender você não tem como pagar para um salário seu isso não existe empreender de fato é raça é muito difícil você tem obviamente eu sempre agrego empreender com liberdade porque para mim é assim que funciona tem tudo a ver eu sou livre hoje graças ao meu empreendedorismo mas é um peso alto também não são todas as pessoas que tem perfil para isso e está tudo certo nem perfil nem a capacidade de suportar o processo de empreender exatamente porque é uma superação cotidiana se todo mundo tem a expressão de que em São Paulo tem as quatro estações no dia cara no dia do empreendedor tem todas as emoções no mesmo possíveis e imagináveis possíveis e imagináveis e não é todo mundo que está pronto ou que suporta passar por isso aí não é nem sobre estar pronto é sobre suportar essa pressão exatamente mas aí também tem um caminho que eu acho que a minha história eu gosto de falar muito isso porque eu vim do zero uma referência assim de não ter nada não conhecia absolutamente nada aqui em São Paulo não tinha quem me indica não tinha nada disso nem eu nem o Lucas então a gente construiu a nossa história realmente na raça e isso é possível para todo mundo mas muito daquilo que a gente construiu veio também a gente como funcionário ali como colaborador de uma empresa dando o melhor entender os desafios do negócio exatamente então dando o melhor se dedicando eu era aquela que entrava cedo eu não tinha horário para sair e isso os meus clientes eram ouro para mim então eu sempre fiz o a mais ali e eu acho que hoje com essa nova geração é uma geração também muito muito sem limo vou te falar o que é que é o meu pai muito desapegado meu pai fala isso se você não cria limo você não faz laços entendeu então eu sinto muito isso eu falo muito isso até em casa minha filha mais velha tem cinco anos a outra tem três a sessão tem três mas eu falo Lucas o que vai ser da geração delas a gente tem que ensinar que tudo é lutado tudo precisa ter um esforço você não vai ganhar as coisas eu vi uma frase outro dia que para mim fez muito sentido que eu não me lembro quem foi até para dar crédito mas eu lembro que o cara falou o seguinte dê aos seus filhos tudo o que eles precisam e não o que você não teve exato que é o que muitos pais acabam comentando como ele querem suprir isso querem suprir na verdade a sua frustração de infância compensando com o seu filho exatamente e na verdade você em alguns casos acaba criando um monstro por conta daquele tipo de postura de comportamento porque é uma geração completamente diferente e que vai ficando vulnerabilizada quando a gente olha para um negócio principalmente que tem franquia o mais comum é eu monto o negócio o negócio dá certo ou eu tenho um insight ou alguém me provoca e faz eu ter um insight de que aquele meu negócio tem que ser franqueado e aí depois de 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos eu resolvo franquear aquilo com vocês não foi assim o nosso desde o dia 1 já foi franquia mas isso não acontece com a maioria posso dizer que vocês na minha percepção posso até estar errado é a minoria que acontece isso podemos aí dizer 80, 20 de onde veio essa ideia de começar por que começar franqueando logo o que eu olho aos meus olhos é um puta risco também você já começar ofertando algo para o mercado muitas vezes sem você ter eu não digo ter certeza porque o empreendedor sempre tem certeza do negócio sempre sempre tem negócio mas ele não teve uma validação uma rodagem grande de mercado isso não é um baita de um risco como é que vocês olhavam para isso primeiro que a expertise do Lucas de anos no franchise também já trouxe isso daí então ele trabalhou tanto em franqueadora em consultoria no final os 3 últimos anos dele ele estava junto com o Alexandre Costa ali da Cacau Show 8 anos então ele já tinha permeado em todas as frentes ali e aí do segmento de alimentação diversas marcas ali ele já tinha trabalhado ele encurtou muito o caminho com essa expertise exatamente então quando eu falo que desde o dia 1 já nasceu para ser franqueado franqueável é em que sentido o modelo ele já nasceu com uma operação enxuta prática desde sempre todos os fornecedores quando a gente homologou desde o primeiro dia de fato era sempre pensando ele vai conseguir me atender para pelo menos mais 10 unidades para pelo menos mais 15 então sempre foi com essa ótica e aí a gente abre a primeira unidade nossa tinha base exatamente tinha um ano ali para poder isso tracionar entender quais eram os ajustes que eram necessários porque engana-se quem vai abrir o primeiro negócio e achar que nunca vai ter que modificar que ele está perfeito se tiver com essa mentalidade já começou errado já está errado e já está velho já passou o tempo então não a gente todos os dias existem ajustes e principalmente quando a gente fala sobre um negócio onde você tem outros empreendedores que fazem a colaboração dele a gente tem que ouvir também a ponta porque eles vão trazer esse insight esse cara vai te trazer o maior número de insights possível é ele exatamente então assim essa questão de ser franqueado desde o primeiro momento vem sobre o planejamento e o formato realmente do negócio essa foi a nossa diferença tem uma tem uma lógica ele tem um histórico tem uma expertise e ele construiu algo preparado para isso e aí nessa trajetória de 5 anos quantos franqueados quantas lojas próprias como é que está o negócio hoje hoje são 113 franqueados né e lojas operando a gente já está com o número de 56 hoje inclusive tem uma inauguração linda acontecendo dentro da primeira universidade que recebe uma splash e assim superando todas as nossas expectativas é a primeira dentro de uma universidade dentro de uma universidade e 56 operações então em funcionamento como teve a pandemia né muitos postergaram e tudo e agora estão nesse processo você tem 113 franqueados mas só 56 rodando operando isso e aí nesse período agora nesse momento a gente está com mais de 30 operações em implantação que é entre procura de ponto obra processo ali próximo de inaugurar então a gente as meninas já estão todas na loucura aí vocês precisam se preparar né porque aí você tem aí foi o ajuste do time pelo menos 65% aí da tua demanda depois aumentando exatamente então por exemplo do ano passado pra esse ano o time já cresceu a gente até então estava numa estrutura de assistentes de franqueador na franqueadora ali hoje a gente já tem os cargos gerenciais então ocupados então pessoas realmente com bagagem ali de anos nesse mercado com isso começa a vir o desafio é a dor do crescimento exatamente que é normal então mas a nossa grande preocupação ali é de fato trazer esse suporte e ir atendendo as demandas que vão à medida que isso vai aumentando ela obviamente ela vai aumentando também tem muito empreendedor que assiste aqui o podcast Bruna e o cara está querendo empreender ele não empreendeu ainda ele é um empreendedor ele quer montar um negócio fala da tua franquia qual o preço de uma franquia da Splash hoje hoje a gente tem operações eu tenho dois modelos eu tenho o modelo express que ele é o modelo mais simplificado mas para aquele para aquele formato mais ágil então são lojas menores com uma arquitetura mais simplificada que fica a partir de 150 mil reais quando você diz lojas menores são quantos metros quadrados normalmente no máximo 30 metros quadrados pequena de 20 a 30 duas, três mesas ali dentro da operação e aí o que acontece porque a partir de vai depender muito da estrutura do ponto comercial como? porque se eu pego um ponto que está prontinho eu só vou entrar com pintura marcenaria é mais otimizado e aí a gente consegue ficar dentro desse propósito de valor mas quando é um ponto realmente mais antigo que aí vale a pena o investimento porque ele está muito bem localizado mas eu preciso refazer elétrica tem uma obra muito mais intensa isso daí pode mudar realmente o custo do investimento e aí você tem de 150 e o outro a partir de 250 e aí qual o formato dessas? aí essas são lojas maiores hoje eu tenho operações na casa de 90 metros quadrados de 120 metros quadrados são operações que dá para ter espaço kids caso queira mesmo que pequenininho ali mas a gente entende principalmente como a gente atua bastante em praças menores não necessariamente só nos grandes centros tem operação em São Paulo no Rio de Janeiro e tudo mas a gente tem muito no interior interior de São Paulo é sempre potência então não é muita referência mas a gente tem bastante no interior de São Paulo mas aí a gente tem lojas maiores ali e que acaba sendo um grande diferencial dentro daquela região então o kids acaba sendo um atrativo e aí a gente vai e o cara que está nos assistindo aqui qual estado vocês não estão ainda para o cara ser o pioneiro lá no estado dele menino olha são poucos Piauí você do Piauí Alagoas ainda temos e aí depois Acre e Rondônia são os estados que nós estamos são os quatro isso não quer dizer que não pode ter nos outros não pode todos os estados são grandes na verdade a gente tem algumas praças que a gente já está com mais de uma operação mas ainda tem muito espaço qual o tempo de retorno do investimento 18 meses? 18 meses essa é uma média normalmente a maioria normalmente a maioria das franquias é de 18 a 24 normalmente é o que acontece quantas pessoas eu preciso para fazer uma franquia uma unidade express funcionar? express de 3 a 4 pessoas vai depender se ela é um ponto de rua que na maioria dos casos sim e se vai abrir nos domingos mas 3 pessoas dentro da operação normalmente a gente fala o franqueado mas os colaboradores já é suficiente se demandar mais para uma operação nesse formato express é sinal de que o ponto está em uma localização de altíssimo fluxo e aí ele precisa para poder girar então é um ponto positivo qual é o principal produto do negócio? é o Fraplash é um frappê a gente tem diversos sabores tem co-brand com ovo maltine kitket, leite moça gala, que negresco é um sucesso assim porque quando as pessoas chegam na nossa operação que é uma operação nova a gente ainda está nessa consolidação de marca ela olha para dentro das operações as fotos dos produtos estão muito bem expostas lá faz total diferença o mundo é visual não tem jeito ele entende tem ali uma marca dessa super exposta fala cara é muito bom vou entrar e vou consumir então realmente vira um queridinho assim apesar da gente ter as tortas tem torta banoffee torta cheesecake tem vários produtos realmente muito gostosos assim mas o carro chefe é vocês mas vocês começaram só com bebida ou não? já começaram com tudo? não, já tinha desde sempre tinha um mix de doces salgados também o que que vocês quando procuram um franqueado o que que é indispensável a gente já falou aqui do espírito empreendedor uma série de coisas aqui o cara tem que saber que não é vai ser tropeço e levanta e passa maquiagem engole o choro e vamos embora mas o que que vocês olham e falam assim esse cara tem perfil ou esse cara não tem perfil quero ouvir os dois lados é muito engraçado porque a maturidade em tudo te faz cada vez melhor apesar das pessoas fugirem sem dúvida não, não quero envelhecer mas é isso que te traz realmente uma bagagem interessante e no negócio não é diferente então no primeiro momento a gente aceitava todo mundo que queria a nossa marca hoje já é diferente hoje a gente tem um critério avaliativo porque o preço vem isso ao longo do tempo se você colocar realmente mas a conta vai chegar essa conta vai chegar então hoje a gente tem um critério bem avaliativo eu acho que o mais importante antes de tudo é o cara ter a persistência muito clássico no perfil dele sabe? psicológico dele de fato e isso a gente vem avaliando bastante então é uma pessoa persistente é uma pessoa persistente por quê? porque o negócio é isso a dificuldade eu falo sempre com em treinamento com os franqueados eu falo gente eu posso prever tudo porque a planilha aceita qualquer coisa agora se te dizer que a sua a sua porta vai emperrar antes de você abrir eu não tenho como te dizer que o seu funcionário vai faltar eu não tenho como te dizer eu te ofereço um formato de negócio simplificado onde todos os funcionários saibam fazer as mesmas coisas né então eu não dependo de um pizzaiolo ou de um chefe de cozinha um barista específico é algo mais simples é mais simplificado isso daí já é uma facilitação porque caso você tenha um imprevisto com isso isso né você consegue continuar com o negócio aberto ali só que você não vai contar que o cara não veio não tem como então essas dificuldades a gente em conversa a gente entende muito bem por quê? porque depois da pandemia principalmente existe aquele cenário de pessoas que querem empreender mas por quê? porque ficaram desempregadas mas tiveram sei lá anos numa mesma profissão que não precisava tanta articulação tanto jogo de cintura é uma pessoa que às vezes ela vai pegar o dinheiro da vida dela e vai colocar num negócio mas às vezes é melhor ela botar num investimento sabe? num fundo de investimento eu vejo que o cara que teve uma vida profissional mais programada ou seja aquele cara com uma por mais que você fale que não aquele cara mais CLT onde ele querendo ou não ele tem uma previsibilidade sim existe essa mas aqui na empresa é um puta de um desafio você não sabe o que você está falando você não sabe o que é amigo deixa eu te explicar uma coisa você não sabe o que é estar do outro lado da cadeira exato imprevisibilidade está do outro lado da cadeira por mais que dentro do teu negócio você como CLT tenham mudanças mudem processos ajustes coisas do tipo o nível de complexidade e de responsabilidade do lado da cadeira do empreendedor é infinitamente maior não dá pra comparar respeitamos e entendemos todos os níveis de desafios e de mudança mas do outro lado da cadeira o buraco é muito mais embaixo pegando até um gancho disso eu sempre falo gente a primeira mudança que todo mundo precisa entender nas conversas ou eu ou o Lucas a gente sempre passa por esse processo avaliativo desse candidato e aí a gente fala você durante 30 anos sempre recebeu o seu décimo terceiro você tá preparado pra pagar porque essa é uma diferença e não receber e não receber e muitas vezes você vai pegar aquele seu único dinheiro e você vai colocar nisso exatamente precisa ter essa consciência porque é isso que acontece então você vê o cara tinha uma previsibilidade o cara agora sentar do outro lado da cadeira e se colocar numa posição até um tanto quanto de vulnerabilidade nesse sentido isso não é pra qualquer um exatamente não é pra qualquer um então óbvio que ah vamos acertar todas as vezes mesmo fazendo um critério de jeito nenhum não existe é sempre uma loteria é quase que um processo de contratação e seletivo e como um casamento mesmo você tem ali cinco anos que você vai dinamizar com aquela pessoa pode ser que alguma coisa saia fora do planejado tudo certo mas a medida que a gente vem se blindando então assim por mais que a gente queira crescer a gente queira expandir o nosso objetivo é fazer a consistência é importante com que tenha consistência eu preciso que os meus franqueados hoje da rede eles mesmo possam ter mais unidades porque aí eu já tenho um relacionamento é mais fácil muito mais fácil e ele já tem um conhecimento exatamente aí investir nesse cara multiplicar o negócio dele acaba sendo mais vantajoso pra vocês existe casos em que a gente negativa assim o perfil sendo bem sincera mas assim é para o bem da pessoa porque a gente sabe que aquilo ali e pra gente também até pensando na perenidade do negócio exatamente faz total sentido Bruna eu ficaria aqui horas falando sobre isso porque papo de empreendedor pra mim não cansa é muito bom nunca nunca tá bom a gente sempre tem algo a aprender e a descobrir verdade que recado você deixaria aí fora o invista numa franquia eu nem falo eu falo olha se você achar que o caminho é a franquia exatamente por esses critérios seus contatos vai estar embaixo aqui no vídeo tá ótimo gente mas que recado você deixaria para o empreendedor bom eu acho que eu vou deixar para qualquer pessoa que queira fazer a transformação na sua própria vida é possível para todo mundo seja empreendendo seja você sendo o melhor dentro da sua rede ali do seu emprego né a sua dedicação nada é fácil o caminho de fato do incômodo ele tem um esforço posteriormente muito grande até você alcançar pílulas de sucesso né porque também não precisa se iludir achando ai tá no sucesso não é assim a vida é uma constante o estado de felicidade de fato é hoje estou amanhã posso não estar mas precisa se dedicar então faça acontecer acredite nos seus sonhos mas antes de tudo arrisque e tenha coragem de seguir tá vendo aí tá vendo aí então lembrando que toda terça-feira às 17h45 nós estamos aqui no podcast lucro certo se você não é inscrito ainda no canal se inscreve e também estamos presente em todas as plataformas de áudio esse foi mais um podcast lucro certo lembrando também que esse programa é um oferecimento da V4 Company a maior assessoria de marketing do Brasil e todos os dados e também o contato da V4 Company tá aqui embaixo deste vídeo então clica lá acessa a página preenche você que precisa posicionar o teu negócio digitalmente que a V4 vai disponibilizar um assessor de marketing pra fazer um raio-x digital do teu negócio e a partir daí te dá várias diretrizes e vários insights de por onde o teu negócio deve caminhar sai na frente da tua concorrência se é que ele já não está na V4 cuidado abre o teu olho você tá deixando dinheiro na mesa um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast até lá e a gente se vê